Jogamos Assassin's Creed Valhalla por aproximadamente 3 horas e estamos com os bolsos cheios de novidade para poder trazer até vocês detalhadamente. Esse é o segundo vídeo de uma série que a gente está fazendo aqui no canal. Por isso, obviamente, se você não viu o primeiro que já foi postado, cara, dá uma olhada, depois você vem para cá. O cardzinho está passando aqui em cima, corre lá, espia, é um videozinho rápido, mas com bastante coisa interessante, depois você vem. Se você já está acompanhando, já assistiu e está preparado, só vamos! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as minhas impressões, meus detalhamentos sobre a build que jogamos graças à equipe da Ubisoft Brasil, que criou uma baita estrutura para que a gente conseguisse testar na segurança de nossas casas. Isso é importante sempre ressaltar. Muito obrigado, Ubi! Nesse vídeo eu começo explicando um pouco mais para vocês sobre isso aqui, ó. Pois é, totalmente diferente, né? Galera, esses são os indicadores nos quais vocês terão aí que se atentar o momento, o tempo todo, né? De sua jogatina, tá? Essa barra central, ela simboliza, ela significa a vida, o life do personagem. Logo do seu lado, nós temos aí, né, do lado esquerdo, um coração com um número que representa a sua ração, pessoal. A ração, ela está presente no inventário, tá? Do personagem e você pode criar, né, rações com itens que você pega pelo mapa. Cada vez que sua vida estiver no fim, basta apertar o direcional para o lado, né, para a direita, na verdade, para ser mais específico, que o Eivor vai comer a ração e recuperar um percentual aí de vida. Vocês estão vendo que em volta, né, do coraçãozinho e tal, a gente tem aí um círculo? Ele é preenchido automaticamente também com itens que você vai pegando pelo mapa. Cada vez que você o completa, né, uma volta inteira aí, automaticamente ganha uma ração também. Acima, nós temos os medidores de golpes especiais. Cada barrinha dessa significa que você pode estar gastando, né, utilizando aí uma habilidade especial. Pode ser de arco, né, com o arco, ou uma habilidade com as armas de ataque mesmo, milis, manja. Para carregá-las, você só precisa descer a pancada geral nos inimigos. Essas barrinhas, elas vão sendo preenchidas, né, conforme você vai investindo contra eles. E quando elas ficam completas, ao pressionar os gatilhos L2, R2 ou LT e RT na Xbox, cada uma das habilidades posicionadas no canto da tela, tanto o canto direito quanto o canto esquerdo, vão ficar na cor laranja, disponíveis também para uso imediato. Na build que eu joguei, não tive tantas assim a testar, tantas habilidades diferentes, né, mas eu vou já confessar para vocês aí, na verdade, meu, é certeza que vocês também vão curtir, que a mais incrível delas, né, logo de início aí de gameplay, é a que você utiliza para lançar várias machadinhas aí contra o inimigo. De começo, elas quase não machucam, mas conforme você vai progredindo o personagem, né, melhorando aí o dano das habilidades, elas ficam tão poderosas que em um único uso, você consegue aí stunar três a quatro inimigos assim de boa, meu, de boa. Para finalizar, nós temos abaixo uma barra de energia, tá? Fôlego, enfim, adrenalina, o que você quiser chamar, beleza? Beleza? Galera, isso aqui funciona igualzinho nos games que vocês já conhecem por aí, por exemplo, os games Souls, né? Cara, cada ação que você tiver no game, roladinha, esquiva, ataque, vai comer um percentual disso, tá? Dessa energia. Se você chegar a ficar sem ela, cuidado, você vai tomar dano. Você não vai conseguir esquivar, você não vai conseguir dar a roladinha também, tá? Então, sempre fique de olho ali. Tudo é possível melhorar, mas é bom que você saiba que logo no início do gameplay, tudo isso, né, vai ser bem simples, vai ser bem fácil, bem escasso, e por isso é bom você ali sempre estar de olho, tá? A inteligência artificial, ela tá melhor, de maneira que aquele lance de passar quase que do lado do personagem sem que ele te detecte, não vai acontecer aqui. Vejam nesse exemplo, pessoal, onde eu tava passando pela estrada, né, com o cavalo e tal, e eu trombei com alguns inimigos. Beleza, deixei pra lá e fui embora. Mas depois eu resolvi voltar pra lutar. Vim meio que na mocó e olha só que da hora, meu. Eles estavam me procurando. Notem que eles estão aí em posição de alerta e caminhando ao meu encontro. Eu fiquei escondido na moita ali e quando eu fui trocar de moita, cara, as coisas de, tipo, um segundo, eles me notaram. Nunca que isso iria acontecer nos games anteriores. Eles iriam, no máximo, no máximo, né, começar a suspeitar, mas como eu já me esconderia de novo, nem chegaria naquele sinal amarelo no qual eles vêm, né, até você e tal. Aqui foi muito rápido. Foi coisa de um segundo. Deu sair, cara, muito rápido, de uma moita pra outra, já era. Tá bem mais real, bem mais inteligente, né, e bem mais pé no chão, consequentemente. É claro que é importante ressaltar que essa aqui não é uma build final e muita coisa pode mudar, vocês sabem. Mas, cara, se nesse quesito a dificuldade e inteligência permanecer dessa maneira, super apoiado. Inimigos, pessoal, tipo, existem vários, tá? Sério, até mesmo nessa build pequena, a gente enfrentou, né, bastante caras diferentes. Eles podem estar em fortes, caminhando pelo mapa, cavalgando também, e por isso pode acontecer aí de você estar andando de boa, né, pela estradinha, pá, e do nada, flau, um inimigo te meter a espada pelas costas. Se você não viu inimigo nenhum, mas Eivor sacou as armas e a música ficou um pouquinho mais tensa, irmão, já dá um 360 aí que algum inimigo te achou e tá na mocó, ouvindo, né, o seu encontro, de maneira que você nem percebeu ainda. Se for um bando, procure eliminar, né, primeiro os que usam arremessáveis, tá? Fechar flechas, bombas, porque eles vão te dar mais trabalho. E a estratégia que eles fazem, caras, é muito bacana, saca? Enquanto dois, três estão ali com as armas pesadas, espadas também, enfim, tentando, né, duelar com você, mano, os arqueiros vão estar em pontos bem estratégicos, de maneira que, pelo menos na minha experiência, né, eu só vi as flechas chegando e quando eu dava, assim, um 360 pra achar eles, eu não achava fácil, sério. Como eu falei pra vocês, né, existem vários, tá? Desde inimigos que vão estar ali com espada só, outros com espada e escudo, que, aliás, agora você pode quebrar também os escudos. Isso, cara, eu achei muito, muito bacana, sabe? É mais real, né? Se você ficar ali insistindo, batendo, batendo, você vai quebrar o escudo de maneira que ele vai jogar o que sobrou pra continuar sem ele ali, lutando contra você. E aí, obviamente, é vitória, né? É causa ganha. Alguns mais chatinhos vão estar utilizando lança, tá? Então, a estratégia com cada um deles é diferente. Vale a pena aí você tomar uns dois, três hits aí pra você ver qual que é a mecânica dos caras pra depois você já ir, né, na pegada, na pegada de como enfrentá-lo. E aí, por fim, claro, você tem aí os Brutamontes, cara. Esses caras que vocês viram até mesmo no trailer cinemático, né? É importante citar, pessoal, que olhem ali. Cada um desses personagens, independente de qual tipo de inimigo for, eles possuem também uma barrinha ali de energia, igual você. E a melhor maneira de você stunar esses caras é você usar o parry, que agora, como eu já falei no vídeo anterior, né, você precisa de um único botão pra isso. Então, quando o inimigo vir te atacar, meu, você aperta o botão no momento certo, igual o Odyssey, isso não muda nada, tá? E você vai stunar o cara. Quando você estuna ele, cara, toda a energia dele vai embora. E ele fica ali que nem um bobo esperando o seu ataque final. Galera, é massa demais. Basta você chegar e finalizar, tá? Independente do tamanho do inimigo, até mesmo os chefões, né, do game, eles possuem essa mesma mecânica. Fica de olho. Estunou o cara? Vai lá que você consegue executar um golpe, que no caso dos chefes, né, tira aí muita vida. E no caso dos bonecos diversos do jogo, vai praticamente matá-los. Por falar em matá-los, galera, tem cada finalização filé... Nossa, filé. Não uso isso faz muito tempo, mas beleza, agora vai ficar. Cada finalização filé, que vocês vão curtir, galera. Vocês vão curtir. Tem mesmo decapitação pra baixo e pra cima. O sangue rola mesmo, jorra pra todo lado. Você, às vezes, toma a arma, né, do seu inimigo e a usa pra finalizar o cara. Tem finalizações com escudo. É muito legal. E por falar em muito legal, né, óbvio que isso aí, cara, eu tinha que comentar, que é algo que a gente não... não tinha com gosto nos games anteriores. E agora aqui, mano, tá muito primoroso. Peso. Peso. Sim. Uma coisa, né, é vocês estarem assistindo o vídeo e tal, mas a outra é tá ali, com o controle na mão e sentindo o fervo todo. Pessoal, o combate tem peso. Você sente quando você acerta o inimigo, você vê sangue jorrando na direção que o seu corte fez. Você ouve, né, o barulho aí do rasgo e do sangue caindo no chão. De verdade, eu gostei muito do que eu vi e é uma das coisas, assim, na qual eu acredito que todo mundo, quando jogar pela primeira vez, vai falar, meu, isso tá muito legal. Repito, uma coisa é você assistir, outra coisa é você jogar e eu acredito que todo mundo vai sentir a diferença, né, no combate dessa vez. Aproveitando o gancho de peso, física, esse lance, né, vocês já devem ter percebido no vídeo anterior, mas, galera, cada vez que você pula alto, você toma dano, finalmente, cara. Eu espero que a gente não tenha nenhuma habilidade, né, que livre o Eivor dessa delícia que é cair e tomar dano. Cassandra e Alexios têm lá suas explicações dentro da lore, a gente já fez até um vídeo sobre isso, mas Eivor não. Então, Ubisoft não mexa nisso, cara, deixa o daninho lá que tá legal, isso fica mais pé no chão e volta, né, as raízes dos games anteriores. Muito obrigado e deixem assim. Fora, né, os inimigos que eu já falei que existem diversos no mapa todo, nessa build eu pude enfrentar dois chefões, né, dois bosses aí, pauleira, um animal lendário também e um gringor. Mais tarde a gente explica. Começando pelos bosses, meu, aqui eu pude descer a pancada em Cordélia e Regan. Pra quem não conhece, essas duas figuras são personagens de um conto shakesperiano de origem romana, pessoal. Procurem saber que é bem, bem, bem bacana. É triste, mas é bacana. Na história, nós temos três irmãs. Aqui, eu pude ver duas delas e provavelmente na build final vamos nos deparar com a terceira, com certeza. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando como foi, né, essa minha luta contra essas duas delícias aqui em detalhes, tá bom? Fiquem atentos aí. Basicamente, Eivor acaba, chega no lugar, né, acaba por respirar aí uma fumaça alucinógena e ao que parece ele tem a visão da batalha, o que também é estranho porque depois da batalha o corpo continua lá no chão. Quando o jogo sair, a gente provavelmente vai ter uma resposta. Depois, pessoal, eu enfrentei um animal lendário. Então, sim, está confirmado que teremos, sim, animais lendários novamente no jogo. Confesso pra vocês que eu não sou muito fã dessa atividade, não, mas eu gostei. Eu gostei de fazê-la, tá? Eu gostei de vir aqui e descer a pancada no cachorrinho aí. É tipo, o animal que eu enfrentei, né, é um cachorro, um lobo anormal, né, gigante, assim como todos os animais lendários de Odyssey. É bem diferenciado e bem rápido, por sinal. A melhor estratégia com ele, assim como nos animais lendários do jogo anterior, foi usar flechas e lanças, né, pra que você consiga atingi-lo a longa distância. Por fim, eu conheci aí um Gringor. Galera, o que que é isso? No vídeo exclusivo sobre ele, eu vou explicar bem detalhadinho, tá? Mas, basicamente, serão guerreiros vikings já aposentados que lutaram aí ao lado de Ragnar e hoje não estão mais na atividade. Eles anseiam em morrer em batalha, né, eles precisam morrer em batalha pra conseguir o seu lugar junto do líder Ragnar lá em Valhalla. Por isso, eles oferecem aí um bom desafio em batalha. Obviamente, uma última luta, né? Olha, galera, eu confesso pra vocês que de tudo que eu experimentei aqui de todos os inimigos, cara, mano, esse maluco foi o inimigo mais formidável que eu enfrentei, meu, sério, o mais difícil e forte também. Por estar usando lanças, né, ele me pegava, assim, de longe e os seus golpes eram, tipo, quase que, cara, hit kill. Eu morri umas 5, 6 vezes pra ele, facinho, facinho. Adorei o desafio. Cara, que todos os outros bosses, né, tipo, ou os outros gringas sejam tão difíceis quanto esse aqui que eu enfrentei. Mano, legal, 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 legal. Também vou fazer um vídeo mostrando, né, o confronto aí, quantas vezes o negócio ficou feio pro meu lado. Galera, mudando de assunto um pouquinho, né, as atividades no mapa também são muitas. Eu mesmo pude experimentar algumas e outras eu não consegui porque eu fiquei focando em outras coisas, tá? Mas temos sim a batalha de bebidas, tá? Que nem sempre ganhar pode ser um bom resultado, viu? Massa, né? Dá hora mesmo, encharca o caneco. A batalha de rap que eu tanto falei pra vocês aqui é diferente do que eu pensava, meu. Nem tanto, mas sim, diferente. Eu imaginava que a gente teria aí uma roda de vikings batendo nos tambores e tal, e naquele ritmo do negócio a gente teria que responder rimando, né, e ofendendo e tal. Sim, é um jogo de ofensas, tá? Onde você pode começar ou o adversário e daí você vai só respondendo, né? Mas só, né? Sem aí a galera fazendo o ritmo do jeito que eu tava imaginando. Acho que eu esperei demais dessa parte aí. Não sei vocês. Eu fiz uma única vez e vazei. Não sei se a gente continuar ali avançando, subindo de nível, ou deixando o negócio mais difícil, se uma hora começa a chegar a plateia, se depois, né, começa alguém bater um tambor. Não sei, né? Eu não sei. Se não for assim, Ubi, dá tempo de melhorar isso aí. Fica mais legal, né? Se não, fica ali só você e a pessoa, né? Só trocando ofensas ali à toa, assim. Não achei muito legal, não. Mas vamos ver, né? Às vezes a galera curtiu pra caramba, jogou pra caramba e viu coisas que eu não vi porque eu tava focando em outras coisas no mapa. Existem atividades no mapa onde a gente vai ter que equilibrar algumas pedras pra ganharmos habilidades e sincronizar símbolos em construções, monumentos, né? Circulares. Acho que até mesmo que a atividade aí que envolve a Stone Age é algo semelhante a essa atividade que existe na build que foi disponibilizada, mas, nesse caso aqui, com outro monumento, né? Pessoal, é isso, beleza? Mais um pouquinho das novidades que eu vi lá e eu espero que vocês estejam de verdade gostando bastante. Eu tô tentando detalhar o máximo que eu posso, o máximo que eu lembro, tá? Também. Cabeça não tá muito boa, mas eu espero que esteja ficando um conteúdo legal, né? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as armas, a Hidden Blade, a Raid, Menu, né? E por aí vamos na nossa série até terminar tudo, tá? Vale ressaltar outra vez que o que você está vendo aqui é um projeto ainda em desenvolvimento, pessoal. Então, olha lá, muitas coisas poderão ser mudadas, alteradas, melhoradas, enfim, e a gente vai estar de olho nelas pra comparar quando o game sair. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo, beleza? Daqui a pouquinho sai o próximo vídeo, então fica atento aqui no canal pra você não perder nada. Tá tendo uma enxurrada de vídeo aqui mesmo, tá bom? Caso você esteja vendo esse vídeo bem depois do seu lançamento, né? O outro vídeo, o próximo, a continuidade, a sequência tá aqui no cardzinho final, vai lá, já clica e bora lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.